Fala galera de Tallahasse, beleza? Kaique Machado falando. Hoje estou passando aqui para recomendar para vocês a Wynesk Martial Arts, que é uma academia de artes marciais mistas. Então se você quer aprender Jiu-Jitsu, MMA, Kickboxing e ficar em forma, esse é o lugar, beleza? Wynesk Martial Arts. Um abraço!